Olá pessoal, vou mostrar pra vocês hoje coleção Maurício de Souza 80 anos edição com 15 discos Olha aí, edição numerada aqui, tá? O número da minha é 579 de 2000 Edição que foi enviada gentilmente pela Parma Universal pra gente mostrar aqui todos os detalhes no vídeo de hoje E além então dos discos, os 15 discos, a gente tem 6 mini posters aí dentro da caixa Vamos conhecer, vamos abrir a caixa que tá lacrada aqui agora Vamos conhecer então essa caixa aí que tava muita gente, inclusive, aí me pediu pra fazer o vídeo o mais breve possível, né? Já que chegou aqui, eu mostrei pra todo mundo através lá do nosso Instagram Aliás, se você não segue o Instagram, siga lá, sempre em primeira mão os itens que vão aparecer aqui nos vídeos do nosso canal E vamos abrir aqui então finalmente, a gente vê como é que é essa edição Eu acho que a gente vai ter, não vai ter muita surpresa, mas vale a pena a gente ver o acabamento E ver como é que são esses mini posters também, que tamanho são e tal, né? Recapitulando então, edição é numerada, 15 discos Faltam alguns títulos aí, até depois eu vou colocar o link da nossa postagem lá no BJC Onde mostra a lista ainda das animações desses 80 anos aí que faltam, né? Nessa coleção, o pessoal comentou bastante lá no post Então, vamos abrir aqui, vamos ver como é que é isso Ah, é aqui, tem uma tampa assim Olha só a caixa, que legal, gente Olha só Aqui a gente tem Depois eu vou mostrar aqui, a gente tem uma fita aqui que puxa os discos Deixa eu puxar os estojos todos aqui Olha aí, artes exclusivas do box Em DVD, né? Em DVD Os posters Aqui também, deixa eu mostrar o detalhe da caixa aqui primeiro Olha só Que legal como a gente tem umas ilustrações Deixa eu ver aqui, por causa do tripé eu não consigo mostrar Na posição da caixa, né? Mas olha só Aqui a arte, né? Da tampa A gente tem esse hot stamp aqui Relevo dourado, bem bonito Muito, muito bonito mesmo Deixa ficar bonito na estante assim E, então, essa é a caixa Aqui com a fita, inclusive, pra gente poder puxar A fita dourada Pra gente poder puxar o conteúdo aí É mais fácil Legal o acabamento E aqui os posters, então 80 anos A Magali Deixa eu colocar aqui Isso assim Bidu, olha só O que que tem atrás? Não tem nada Tá branquinho atrás, não tem nada Cebolinha Com a sombra da Mônica e o Sansão Olha aí Cada um tem um tom diferente, né? A Mônica Aí com a arte, com a tipografia E O Horácio, né? O primeiro personagem, se não me engano, é isso O primeiro personagem do Maurício Um esboço, né? Do Horácio, tá bem legal Bem bonito E o esboço da Mônica Aí Também, fechando os seis Bem legal E aí, então, cada um dos estojos Como é que é? Vamos ver aqui Cada um dos estojos tem Uma série de discos Vamos começar Como é que nós vamos começar? Vamos começar pela Mônica, então Aqui não tem nenhum efeito A gente tem um estojo Transparente E Com vários discos dentro aí Então isso aqui é um relançamento, né? Não dá pra dizer Que a gente tem novidades a partir de conteúdo Temos vários relançamentos de discos Aí Olha só Aqui, então Rapaz, eu não lembrava dessa bandeja assim Há muito tempo eu não Abria DVD assim como em série, né? É Então Estojo comum E Com essa aba Vazada aqui Que realmente eu não lembrava de ter mostrado em vídeo ainda No nosso canal Então Esse aqui tem seis discos E aí eu vou colocando assim mesmo Aqui Agora cebolinha Quatro discos Aí então Com os discos colocados lado a lado aí Nessa sobreposição Do estojo E Vamos de Cascão Dois discos Estojo duplo Com aba Olha só Aqui Se liga na turma da Mônica Também eu vou colocar na postagem aqui Do vídeo A lista, né? De todas as animações Ok Se liga na turma da Mônica Volume 2 O pessoal Comentou muito lá no post A respeito Da falta De A Princesa e o Robô, né? Que não saiu Só saiu em VHS Não saiu em DVD Há vários títulos aí De animações Curtas e tal Que não estão nessa caixa Infelizmente Não é uma coleção completa Mas tá bem bonito Achei Legal E vamos ficar monitorando Aí o preço dela Pra avisar vocês De qualquer promoção Então tá aí Ficou fora de ordem Aqui Depois eu arrumo É isso Um videozinho rápido Hoje Muita gente pedindo aí Como é que é o fechamento Aqui dela Tem imã A caixa Tem imã Peraí Deixa eu ver Peraí só Como é que é isso Tem imã então Beleza Que legal Aí a caixa Dos 80 anos Da coleção Maurício de Sousa Espero que tenham gostado Aí Nos siga No Instagram Nos siga No Facebook Assine o canal E é isso Espero que tenham gostado Valeu Obrigado a todos E até a próxima Tchau 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 Tchau